A pandemia não parou a igreja do Senhor, o governo não irá nos calar, o inferno não pode prevalecer contra nós Nós somos a igreja do Senhor, nação santa, povo escolhido, vivendo por fé e não por vista Noiva pura, limpa e adornada, ansiando pela volta do nosso noivo E a cada dia mais declaramos, Maranata, ora vem Senhor Jesus, ansiamos pela sua volta e nós estamos de pé Impressionado, mas não desanimado, perplexo, mas não desesperado, estamos de pé Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé Não caminhamos pelo que vemos E o que nos move é o que nós cremos É ação santa, somos a igreja, vivemos por pé, estamos de pé Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé Não caminhamos pelo que vemos Não caminhamos pelo que vemos E o que nos move é o que nós cremos Nação santa, somos a igreja, vivemos por pé, estamos de pé A perseguição não parou A perseguição não parou a igreja, o coliseu não parou a igreja Os leões não pararam a igreja do Senhor O inferno não pararam a igreja do Senhor O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer Ninguém pode parar a igreja do Senhor A perseguição não parou a igreja do Senhor A perseguição não parou a igreja, o coliseu não parou a igreja do Senhor Os leões não pararam a igreja do Senhor O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer Ninguém pode parar a igreja do Senhor Não caminhamos pelo que vemos E o que nos move é o que nós cremos Nação santa, somos a igreja A perseguição não parou a igreja, o coliseu não parou a igreja Os leões não pararam a igreja do Senhor O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer Ninguém pode parar a igreja do Senhor O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer Ninguém pode parar a igreja do Senhor Declara assim, nós caminhamos Nós caminhamos pelo que vemos E o que vemos E o que nos move é o que nós cremos E o que vemos Nação santa, somos a igreja A perseguição não parou a igreja A perseguição não parou a igreja Os leões não parou a igreja Os leões não pararam a igreja do Senhor A perseguição não parou a igreja A perseguição não parou a igreja O coliseu não parou a igreja Os leões não pararam a igreja do Senhor O inferno não parou a igreja O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer Ninguém pode parar a igreja do Senhor A perseguição não parou a igreja O coliseu não parou a igreja Os leões não pararam a igreja do Senhor Bem alto O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer Ninguém pode parar a igreja do Senhor Mais uma vez, declaro bem alto A perseguição não parou a igreja O coliseu não parou a igreja O coliseu não parou a igreja Os leões não pararam a igreja do Senhor O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer Ninguém pode parar a igreja do Senhor O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer Ninguém pode parar a igreja do Senhor O inferno não pode prevalecer O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos para a igreja do Senhor O inferno não pode prevalecer Vamos avançar, não vamos parar de crescer Ninguém pode parar a igreja do Senhor A perseguição não parou de ver O proibido parou de ver Os leões não pararam, a igreja do Senhor O inferno não pode prevalecer Vamos avançar, não vamos parar de crescer Ninguém pode parar a igreja do Senhor A perseguição não parou de ver O proibido parou de ver Os leões não pararam, a igreja do Senhor Glória a Deus Trazer o nosso presidente aqui Glórias a Deus Vamos aplaudir o Senhor Glória a Deus Como de manhã Quero agradecer toda a equipe Toda a equipe, obreiros Todos que ajudaram, cooperaram Essa festa é sua Nós estamos aprendendo A lidar com mídia Obrigada 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 Obrigado.